Olá, isso mesmo. A ACWY passa a fazer parte agora do calendário nacional de vacinação na rede privada. Ela é cara, encontrada entre 300 e 400 reais e agora está disponível nos postos de vacinação. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Poliana Braga, que é gerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Goiânia. Poliana, conta pra gente quem pode se vacinar, como que vai funcionar essa vacina. Então, a vacina meningocócica ACWY, ela foi implantada para a faixa etária de 11 e 12 anos. Então, antes, nós fazíamos o reforço com a meningite C e agora será utilizada a meningite ACWY, que contém três cepas a mais. Ela substitui exatamente 11 e 12 anos. Agora, existem outras vacinas também que previnem a meningite. Essas precisam ser tomadas também, continuam? Continuam, né? Nós temos a pentavalente, a pneumocócica, a BCG. Então, tem outras vacinas do calendário que também previnem meningite, mas a gente tem que deixar claro que são outros sorotipos. São outras cepas, outras meningites, né? E a ACWY se diferencia da meningite C, que estava sendo aplicada até então, por conter três sorotipos a mais. Agora, a meningite, a gente sabe, é uma doença grave, né? Lembra pra gente por que é importante se imunizar contra ela? Então, é uma doença grave. Geralmente, as meningites meningocócicas, elas evoluem pra óbito de uma forma muito rápida. Ela deixa sequelas, várias sequelas. E é importante vacinar, porque tendo a vacina, né? Nós estamos vivenciando o problema do coronavírus, que nós não temos a vacina. Então, tendo a vacina, é importante vacinar pra prevenir. E foi identificado um aumento do número de casos por esses outros sorotipos nessa faixa etária de adolescentes. Por isso da implantação da vacina nessa faixa etária. A gente tem também a questão do sarampo, né? A vacinação do sarampo, ela tá sendo feita ao longo do tempo por etapas, né? Quem agora pode se vacinar contra o sarampo? Exatamente. A campanha do sarampo, ela iniciou em 2019 ainda. Nós tivemos duas etapas da campanha em 2019. Tivemos uma terceira etapa no início desse ano. E agora nós estamos na quarta fase da campanha do sarampo. Agora o público-alvo são os adultos de 20 a 49 anos. A diferença dessa quarta etapa para as outras três etapas anteriores, é que nas outras três etapas, a vacinação é seletiva. Então avaliava o cartão e completava o histórico vacinal ou iniciava o esquema conforme a necessidade. Nessa quarta etapa é uma dose extra. Então independente do número de doses que recebeu anteriormente, as pessoas de 20 a 49 anos receberão uma dose extra, uma dose a mais. Ano passado a gente teve um surto no país, né? Alguns estados foram mais afetados. Como que tá a situação hoje em Goiânia? Em Goiânia, no ano de 2020, nós não temos nenhum caso confirmado. No ano de 2019, nós tivemos seis casos confirmados. Mas tem alguns municípios e alguns estados do país que estão com o surto ativo ainda. Então a estratégia do Ministério da Saúde de estabelecer essas fases da campanha do sarampo é justamente resgatar o Certificado Internacional de Erradicação da Doença. Ainda tem a vacinação contra a gripe. Essa também continua. Os postos estão abastecidos. Quem vai poder se vacinar? Qual o grupo que a gente tá? Continua. Iniciamos ali no dia 23 de março. Ela tava prevista pra ir até o dia 22 de maio, mas ela foi prorrogada até 6 de junho. Nós estamos na segunda fase do Ministério da Saúde da campanha da Influenza. Então, nesse momento, estamos vacinando gestantes, pessoas com comorbidades, profissionais da Força de Segurança e Salvamento, além de caminhoneiros e motoristas de coletivo. Tava previsto pra gente iniciar a terceira fase no dia 9 de maio, que seria o dia D, né, de vacinação. No entanto, esse dia D, no sábado, ele foi cancelado por parte do Ministério da Saúde, devido à pandemia. Então, nós iniciaremos a terceira fase na segunda-feira, dia 11, e aí vai contemplar as crianças, as puérperas, mais pro final do mês, né, os professores, pessoas de 55 a 59 anos, deficientes. Essa vacinação agora acontece apenas nos postos, porque lá no início a gente viu, né, esquemas montados em escolas, igrejas, alguns dias ficavam ali sem vacina, né, isso normalizou e onde tá sendo feito esse atendimento? Então, nós estamos recebendo desde o início da campanha a vacina de forma fragmentada. Nos primeiros dias, a demanda pela vacina, ela excedeu até as expectativas do próprio Ministério. Então, as doses que Goiânia recebeu, acabou esgotando. Então, teve aquele pinga-pinga no início, mas agora normalizou, a gente recebeu, até porque a demanda diminuiu também. Na primeira fase, nós vacinamos em locais extra, né, fora da unidade, por ser o grupo mais vulnerável por Covid-19, que eram os idosos. E agora, com a retomada da vacinação de rotina e a campanha do sarampo, a vacinação de influência, ela retornou para as unidades de saúde. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Lembrando que todos os postos estão funcionando e reforçando a vacina do sarampo. Qualquer pessoa entre 20 e 49 anos pode tomá-la. Eu volto com você.